E aí galera, beleza? Aqui é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de UFC, a lenda, a carreira de Patif Hill Pô Patif, último vídeo que você perdeu, você não tá aí chateado, tô chateadíssimo ainda jovem Sim, mas tudo bem, acho que a gente não pode deixar essas coisas abalarem, entendeu? O sonho não está longe, a gente veio muito longe pra deixar isso abalar, gente Então a gente vai enfrentar o Brad Tavares logo de cara E agora a gente vai lutar pra ainda assim conquistar o cinturão Não é mais o Rafael Natal que tá lá no topo, agora é o Pasha Pavlov Então a gente vai continuar insistindo né jovem, infelizmente a gente sempre sofreu no jiu-jitsu E não é muito diferente, a gente vai continuar sofrendo no jiu-jitsu Dificilmente a gente volta ao normal, certo? No vídeo de hoje a gente vai treinar obviamente um pouco de luta de chão, né? Como sempre treinamos E eu também vou treinar um pouquinho de defesa contra quedas no clinch Porque no último vídeo eu acabei sendo levado pro chão E talvez assim eu consiga aumentar o status de defesa pra evitar que a luta vá pro chão O certo certo mesmo era eu pegar isso aqui e treinar Absurdamente jogar umas 15 lutas e tentar só ganhar e perder no jiu-jitsu Mas eu honestamente não tô com muito saco pra ficar treinando jiu-jitsu É muito da hora eu acho que você tem um método tão efetivo pra ganhar Mas me dá preguiça, essa é a grande verdade Então vambora, deixa eu treinar A gente tá ficando bom no jiu né, essa é a real Vou treinar um pouco mais de finalização Vou treinar no nível fácil aqui pra ter menos chances de me lesionar E vamos pra luta Mais uma luta pra gente fazer o nosso nome Pra poder quem sabe aí no futuro disputar mais uma vez o cinturão São poucas as oportunidades que um lutador de UFC tem na carreira pra disputar um cinturão Mas Patife Hill, filho da lenda Patifoque, conseguiu acho que uma credibilidade suficiente Pra ter mais tentativas né, vamos ver se isso realmente vai rolar Somos um anfitrião, então essa luta vai ser no Brasil É bom pra gente ganhar fãs aqui no Brasil né, sempre uma vantagem Vamos esperar a luta começar aí mano Beleza, pesagem, temos 35 contra 31 anos 1,85 contra 1,80 84 quilos pra cada lado Ele tem muito mais envergadura, até por causa da altura Bruce Buffer vem pra arena chamar Para Assassin E como é que é o nome do cara, eu já até esqueci Vamos só cumprimentar ele no começo Foi de conta que estamos no Brasil O pessoal aqui é o Tavares Hill e Tavares Verde um chute Manio Foi um tiro nesse chute Foi com tudo nessa joelta na cabeça A briga ficou veloz Olha que combinação direto Ah não velho, ah não velho Não, 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 não Não, 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 não Ai cara microphones Mano, um gancho dele quase derrubou a gente Velho, um gancho Eu vou ter que bloquear mais o corpo Do que a cabeça, vocês acreditam? Bloqueei, segurei Segurei essa aqui Pode vir, querido, pode vir Ih, isso não pode rolar Isso não pode rolar, vamos lá, calma Levanta, levanta Ameacei ali dar uma guilhotina nele Caralho, mano, o cara pouco de golpe que ele me dá no tronco me derruba, mano Olha Caraca, eu bato muito mais, mas o soco do cara é muito forte, velho A aposentadoria tá chegando pra Patif Hill Essa linda dos rings Não, 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 não Ah, ele vai me levar pro chão de novo O que que foi isso? Malandro, o que que foi isso? Vai morrer Vai morrer Levanta, querido Levanta Não, não, não deixa assim, não Vai Levantei, beleza Cara, eu nunca tinha tomado um golpe desse, velho Ele me puxou do Clint, mano Um chute no tronco Caralho, tô aprendendo horrores Fortíssima troca de golpes Botei um pouco mais no corpo dele Recupera, 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 recupera Vai, vai, recuperamos Mano, eu preciso que acabe esse round de urgente, velho Eu não aguento mais lutar Ah, quase joguei, calma Joga na posição de 100kg Vai, vai, vai Giratina, encaixei, encaixei, encaixei Vamos lá Ah, mano Eu acho que eu ia conseguir entrar essa guilhotina, hein Mano O jogo tá Mano, a gente caiu duas vezes, velho Foram dois knockdowns Caímos duas vezes, mas eu vou ter que bater muito menos Eu vou ter que bater muito menos e ser muito mais efetivo Deixa ele vir, deixa ele vir Mano, o cara, eu não consigo acertar ele, velho Tô apanhando muito, velho Cada soco do cara me destabiliza Entrei bem nessa aí Ele vai ficar um pouco mais recuado agora É isso que eu quero Ganhar um pouco de espaço nessa luta Puxei pro Thay, puxei pro Thay Ele vai dar aquele golpe ao pilão de novo Ai, meu Deus do céu Ai, minha Nossa Senhora Quebra, 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 quebra Caralho, mano O cara é muito bom, velho Eu não tô conseguindo, mano A hora que ele me bate, ele é muito mais forte do que eu Consegui encaixar uma boca tuvelada nele Entrei Calmou Mano do céu Caralho, mano Pega pela nuca, pega pela nuca E quebra, 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 quebra Não, não, não Eu preciso quebrar, eu preciso quebrar essa aqui Quebra Quebrei, beleza Vambora Bom chute para atingir a perna Esse de direita foi um tiro Girou um chute invertido Eu não tô conseguindo encaixar, mano Ai, ai, ai Calma, quebra, 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 quebra Não, então puxa pro Thay Puxa pro Thay Ai Não, 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 não Repuperei, calma Mano, essa hora que ele clincha Essa hora que ele clincha É muito difícil, velho A gelada do cara quase me mata, velho Olha Puta que pariu, mano Olha o sangue voando, brother Mano, ele é muito forte nessa joelhada, velho Eu vou ter que, mano Eu vou ter que ganhar numa só dele Vai ser um golpe que vai derrubar Eu vou ter que ir pra cima Nossa, vai ser muito sorte Se eu ganhar essa luta Essa luta aqui tá bem perdida, mano Vamos lá, calcula bem a distância Movimentação Vamos ganhar ringue em cima dele Recupera, recupera, recupera Filha da puta Um soco de esquerda entrou com força total Foi no momento certo e certamente a última coisa que o adversário viu Incrível É, amigos Tempos de crise, Papacic riu Vamos dar uma olhada nos destaques da luta De novo de outra câmera E de novo Pois é, galera Estamos vendo aqui o decair de uma lenda Sim, todas as lendas tem o seu ponto final E essa, amigos Foi a do Pachef Hill Lutamos bravamente Bravamente Até o fim da nossa carreira Mas infelizmente não foi mais possível prosseguir A idade chegou A gente conquistou o cinturão Infelizmente a gente vai terminar aí Com uma derrota Com derrotas Que nos deixam muito tristes Mas com uma carreira que a gente pode se orgulhar A gente carregou o cinturão Entendeu? A gente já teve um boost de ganho de popularidade Mas a real é que acabou Aposentado Estamos aposentados, senhores É assim que terminamos a nossa carreira Assim que termina a carreira De um lutador Não é um mar de rosas, não O lutador ele apanha, 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 apanha Mas o importante, amigos O importante não é o quão forte você consegue bater Mas sim o quanto A vida vai te bater O quanto você consegue apanhar E o quanto você Eu não lembro a fase do rock direito Desculpa Não, é o quanto você O importante não é o quanto você De novo O importante não é o quanto você consegue bater Mas sim o quanto você consegue apanhar E continuar de pé É assim que vamos terminando Uma lenda Está aposentada Fomos longe Somos o terceiro principal competidor Certo? E foi triste Mas foi um fim Um fim bonito Foi uma carreira bonita Patifio nunca Nunca dormirá em paz Até encontrar seu pai E poder mostrar o seu valor pra ele Patifoque É nóis, manos Até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau